Música Minha mãe era bem estressada, agora o papai não, o papai com a gente que era mulher, o papai era bem mais tranquilo, né? E assim, eu fui educada dentro dos padrões mesmo da família tradicional mineira. Eu nunca gostei de boneca, essas coisas, eu fazia ser, brincar, eu brincava junto, aquelas brincadeiras de menino no homem mesmo, jogar biloca, buraco, bete, chutar bola de bar dos pés de limão. Descia aquele barranco levando a terra vermelha na bunda para poder fazer o açudezinho para cercar a água lá embaixo. Aí quando a gente chegava em casa, tudo sujo de lama, minha mãe ficava muito brava e falava, agora vocês vão para o córrego lavar essa roupa que vocês sujaram. Aí que a gente queria mesmo. Ia para o córrego, espetava as pernas, tinha hora que passava ramo pelo olho. Minha madrinha tinha uma mania de sempre estar na nossa casa, que é a irmã do meu pai, ela tinha mania de colocar até limão com mel no olho da gente para limpar o cisco. Era aquela gritaria de menino. A gente caía, né, de cavalo, machucava e não podia chorar, né, a gente não podia chorar porque quem mandou fazer as travessuras, né. Mas essa era a real brincadeira mesmo. Mas era no meio dos matos, jogando bola, entendeu. Era uma cortição que hoje em dia não tem. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais.